Depois do empate a dois golos em Varsóvia, frente ao Légia, o Sporting voltou esta tarde aos trabalhos sob o comando de Ricardo Sapinto. A sessão começou com cerca de meia hora de atraso, o que faz supor que Sapinto terá dado uma palestra no balneário e, à chegada ao Realvado, esperavam a equipa Carlos Freitas e Luís Duque, os dois homens fortes do futebol dos Leões. Visivelmente bem dispostos, os jogadores tiveram também já a presença de Hugo Porfírio e Jorge Castelo, os dois novos elementos da equipa técnica. Da sessão estiveram ausentes Capel e Refren, ambos a contas com lesões, ao passo que Rodrigues voltou ao trabalho no Realvado. O Sporting joga no próximo domingo, frente ao Passos de Ferreira, em julgo da 19ª jornada agendado para as 8h15 da noite.